No programa dessa semana eu vou entrevistar ela, que é comediante, mas não se acha tão comediante, que é humorista, mas não se acha tão humorista, que é atriz, se acha muito atriz, e é gata, mas não se acha gata. Mia Mello. Show do Kibe. Domingo, meia-noite, no TBS. Muito divertido.